Senhora Presidente, Senhora Ministra, Senhora Secretária de Estado, Senhores Deputados, o Serviço Público de Rádio e de Televisão, ou o conceito que todos e que cada um de nós tem daquilo que deve ser o Serviço Público de Rádio e de Televisão, só muito dificilmente pode ser consensual. A definição que dele conhecemos não está, nem poderia estar, escrita na pedra. Pelo contrário, os desafios odiernos emergentes do aparecimento das novas plataformas tecnológicas, da diversidade de canais de televisão, dos diferentes meios de difusão de conteúdos, bem como já aqui discutido, da televisão digital terrestre e mesmo da televisão por cabo, convocam hoje o paradigma do Serviço Público de Rádio e de Televisão. Neste, como em tantos outros aspectos que tão diretamente contendem com a vida quotidiana dos portugueses, o processo de decisão política não pode nascer nem morrer fechado sobre si mesmo. Ele deve, outro sim, beber do conhecimento das críticas, das sugestões e dos contributos da sociedade, do debate político e público e da discussão forjada no seio das instituições democráticas, como é, paradigmaticamente, a Assembleia da República. Como é público, no final do ano de 2011, os deputados da 12ª Comissão promoveram um colóquio justamente sobre esta mesma matéria, que juntou agentes do setor, profissionais, investigadores e contou com a presença do Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares. De resto, vale à verdade, esta postura de diálogo e de abertura partiu do próprio Governo, que constituiu um grupo de trabalho a quem incumbiu de proceder à definição daquilo que deve ser, no quadro atual, o serviço público de televisão. Podemos não concordar com o teor das conclusões do relatório produzido, como podemos não concordar com todas as opiniões veiculadas no colóquio parlamentar, mas reconhecemos a sua valia num quadro de decisão democrática. Porque se aos decisores políticos não pode demandar-se, nem tal seria desejável, um acolhimento acrítico dessas opiniões e sugestões, já se exige que essa decisão seja esclarecida, informada e forjada nesse amplo espectro de contributos. Não temos, todavia, a veleidade de pensar que a definição do serviço público é uma matéria consensual. Sabemos que só muito dificilmente algum dia o será, mas estamos, no entanto, convictos de que será encontrada numa base tão consensual quanto possível. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a reflexão sobre aquilo que deve ser, maiormente ao nível dos conteúdos, o serviço público de rádio e de televisão, não se confunde, embora a oposição teme sistematicamente em fazê-lo, com a situação da RTP, Empresa Pública de Rádio e de Televisão. Nesta matéria não consideramos, ao contrário do que propugna e, aliás, corporizou o Partido Socialista e que tudo deixou ficar como está, nós encaramos esta questão com o realismo. Sabemos que nem tudo vai bem e, por isso, desde a primeira hora, deixamos claro que não alinhamos no imobilismo. Numa altura em que tantos portugueses enfrentam novas e redobradas dificuldades, cremos que a austeridade não pode passar ao lado da RTP e que os custos que representa para os contribuintes terão de ser, neste novo e difícil quadro de condições económico-financeiras, substancialmente menores. Nenhum português aceita que, no momento atual, a RTP continue a custar aos contribuintes cerca de um milhão de euros por dia. Isso é insustentável. Consideramos, por isso, essencial o plano de sustentabilidade gizado pela administração da empresa e que está já em marcha. Uma vez cumprido, permitirá que a RTP chegue a 2013 com custos totais inferiores a 190 milhões de euros. Ora, um ajustamento desta natureza não acontece por golpe de magia. Ele comporta, evidentemente, alterações profundas. Alterações, porventura, nem sempre desejáveis, mas absolutamente necessárias. Porque uma televisão só faz serviço público, só serve verdadeiramente os portugueses que a sustentam com as taxas e os impostos que pagam, se for sustentável e equilibrada. Estamos convictos que o Governo persegue esse objetivo. Um objetivo que, de resto, não se compreende, não seja assumido por todos os partidos nesta Câmara, que conhecem o quadro de fragilidade económica ou financeira do país e as medidas que o mesmo reclamam. Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sras. e Srs. Deputados, muito se tem falado sobre a alienação de um canal de RTP. O tema suscita opiniões diversas, parece apaixonar a oposição, que continuadamente vaticina as maiores catástrofes da morte da RTP ao desaparecimento do serviço público. Estamos convictos de que o tempo não lhes dará razão. E deixem-me, Sras. e Srs. Deputados, que relembro aquilo que parece ser, para Vossas Excelências, uma novidade. É que foram os portugueses quem escolheu trilhar este caminho. Foram os portugueses quem determinou a alienação de um canal de RTP, quando no parutado, dia 5 de junho, subscreveu o programa eleitoral do Partido Social Democrata. Quando fomos a eleições, tem a calma, Sr. Deputado, deixe-me terminar. Quando fomos a eleições, dissemos claramente, e cito, o setor público do Estado na comunicação social deve acompanhar o esforço financeiro que está a ser pedido aos portugueses. E dissemos mais. Dissemos, nesse sentido, e estou a citar, proceder-se-á em momento oportuno a alienação ao setor privado de um dos canais públicos comerciais atuais. Sras. e Srs. Deputados, o que agora fazemos, de resto, ao contrário de outros, é cumprir aquilo com que nos comprometemos. Isto posto, o grupo parlamentar do PST pugnará para que o processo de alienação de um canal de RTP seja absolutamente transparente. E por isso, Sra. Deputada Catarina Martins, não lhe podemos dizer a quem é que o mesmo será atribuído. O que desejamos, e estamos convictos, que essa transparência sucederá, aliás, com um importante processo de privatizações. Porque tomada a decisão, tomada pelos portugueses, o que o país espera é que este Parlamento a respeite e que este Governo a cumpra. Sem alarmismos inconsequentes e sem ruídos desnecessários.